Fala galera, beleza? Aqui é o seu amigo Davi Calisto, mais uma vez com vocês. Aqui ó, nosso patrocinador a Tiger, juntamente com a Sax Shop, o Saxofone Soul. O link dos dois você vai encontrar na descrição, tanto das boquilhas Tiger, onde no nosso site você vai encontrar várias boquilhas, vários modelos com os reviews, os vídeos dos reviews, a descrição certinha e com certeza você vai encontrar uma boquilha que te agrade, que seja pra sua necessidade. E a Sax Shop, a casa do saxofonista, vocês conhecem, muitos conhecem, quem não conhece, entra no site, conheça lá, essa linha Soul, Soprano, Alto Tenor, Barítono, você vai encontrar lá, outros instrumentos, né, Vermon, linha Vermon, linha Wing e outros mais. Acredita que eles trabalham com os ados e acessórios também. Então na Sax Shop você vai encontrar, galera, esses instrumentos, esses acessórios, assim como nas boquilhas Tiger você vai encontrar essas boquilhas aqui. Então, galera, muito obrigado pessoal da Sax Shop, boquilhas Tiger, tá aqui a camisa. Pessoal da Sax Shop, tô aguardando aquela camiseta, hein, a camisa, a camiseta, precisa, hein, pra divulgar vocês também. Então, galera, hoje nós vamos tocar um corinho, nessa série de corinhos, eu resolvi, fiz um corinho na semana passada e gostei, falei, é, vamos trabalhar com um corinho que é bacana. E um corinho que eu acredito que a maioria conhece e que eu praticamente acho que em todas as igrejas esse corinho é conhecido, que é o Visitante Seja Bem Vindo, né. Deixa eu pegar o tom aqui pra ver. Visitante Seja Bem Vindo, Visitante Seja Bem Vindo. Ficou algo pra me cantar, né. Caminhão na rua passando, pra variar, né, mas tudo bem, você já conhece, sabe como é. Então vamos lá. Essa partitura, ela vai estar em Mi Maior, portanto, se o sax tenor, sax soprano, o zarela, os instrumentos de base, teclado, violão, por aí vai, um tom abaixo, Ré Maior, porém, se o sax alto tocar com essa partitura, vai estar em Mi Maior pra ele, os instrumentos de base vão tocar em Sol Maior. E nós vamos continuar usando aquela linguagem e interpretação diasítica, com cheia swingada. Vocês vão ver que vai ficar muito legal, ó. Deixa eu afastar aqui pra vocês, como eu fiz no outro vídeo. Então, ó, vai começar com Si, ó. Si, Si, Mi, Mi, Sol, Fa, Mi, Dó, Si. Então, lembrando que são quatro sustenidos, né, ó. Ó, Si, Si, Dó, não, não é. Não, ó. Né? Fica legal, né? Então, ó. Si, Si, Mi, Mi, Sol, Fa, Mi, Dó, Susten, Si. Então, ó. Ó, até tirei a mão pra vocês verem, né? Aí, aqui, ó. Si, 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 Mi, Mi, Sol, Fa, Mi, Fa. Lembrando que o Fá sustenido. E o Sol também. Certo? Aí, aqui, ó. Sol, Si, Si, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi. Fim, Mi, Fá, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi. Fim, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Vamos lá? Eu vou tocar ali inteiro que eu acho que eu não vou tomar strike, né? Se reivindicar de eles autorizes esse daqui é bravo, né, galera? Vamos lá? Aí, repete. E aí, repete. Então, é isso daí, galera. Corinho, né? Corinho, geralmente, eu vou trabalhar. Ele tem uma continuação, né? Deus te ama aí. É que cada igreja canta de uma forma diferente e emenda com outras. Então, como esse é o básico, eu te ensino o básico. Aí, você toca sozinho. Se a igreja cantar Deus te ama, você dá uma respirada, dá uma parada. Quando voltar no visitante, você toca de novo. Tá bom, galera? Então, é isso daí, galera. Muito obrigado, viu? Pelo feedback de vocês. A cada dia, o número de inscritos tem crescido no canal. Ó, perdão, galera. Como eu estava dizendo, a cada dia o número de inscritos tem crescido no canal e eu tô muito feliz de desenvolver esse conteúdo pra vocês. Ó, só lembrando que a partitura tá na descrição e sou eu que escrevo essas partituras, tá bom, galera? Então, eu escrevo pra vocês, faço essa adaptação pra ficar melhor e mais executável pra vocês, tá bom? Então, é isso daí, galera. Vou terminando o vídeo por aqui, porque eu já tô morrendo de fome aqui. Já tá na hora do almoço. E eu gravei uma série de vídeos aí que vocês provavelmente já assistiram, né? Vocês vão ver com a camisa igual aqui das Boquilhas Tiger. Então, é isso daí, galera. Muito obrigado, tá? A campanha dos SK tá aí. Me ajude. Um grande abraço. Até a próxima. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.